Quando se fala em Muay Thai, todo mundo já pensa logo em pancadaria, em troca de socos, de porrada, em ringue, mas não é bem assim. O Muay Thai surgiu há mais de dois mil anos, uma luta que é praticada pelo povo tailandês. Mas o porquê? Eles começaram a praticar essa arte marcial no objetivo de se defender nas guerras e também para ter uma boa saúde. Aqui no município de Rolim de Moura, essa luta, essa arte marcial tem crescido constantemente. Nós estamos aqui na academia agora, onde tem uma galera praticando Muay Thai. E isso tem crescido, não só aqui no município, mas também como no estado de Rondônia. A gente vai conversar agora com a Josiane Ribeiro, que é uma atleta que já participou de uma luta e agora está treinando novamente para futuramente participar de outro campeonato e de mais uma luta. Ela que já participou, já conhece bem como é um ringue e o que é realmente lutar Muay Thai. Eu participei de dois campeonatos já, na modalidade do Muay Thai. Eu venho do boxe, mas comecei agora já tem 10 meses, 11 meses que eu estou praticando o Muay Thai. Eu já participei de dois campeonatos, onde eu fui campeã nos dois, né? E estou me preparando agora para o próximo que está chegando aí. Esse campeonato futuramente vai acontecer no município de Ariquemes? Isso, dia 31 de agosto, né? Acontece o campeonato em Ariquemes. Agora, Josiane, esse tabu que Muay Thai não é para qualquer pessoa, todo mundo pode praticar. Não é um esporte violento, como muitas pessoas acabam dizendo. Não, não é um esporte violento. Tem a sua área, que é para quem quer lutar profissionalmente, né? E tem a área para quem quer perder peso, quem quer uma definição melhor, quem quer um condicionamento físico melhor. Então, assim, para quem quer sair dessa rotina, dessa vida sedentária, eu indico o Muay Thai. Para você, o que significa o Muay Thai hoje? Ah, ele para mim hoje significa vida. Eu não consigo ficar nem um dia sequer sem treinar. Então, para mim, ele faz parte da minha vida. Para ser um atleta realmente, Josiane, para poder competir, entrar no ringue, precisa se preparar bastante? Ah, precisa se preparar bastante. Tem que estar ali na ativa todos os dias, né? Sempre estar fazendo os mesmos exercícios, né? E treinar, 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 treinar. Você treina mais ou menos quantas horas por dia? Eu treino duas vezes por dia, né? Então, é uma média de duas horas cada treino. O Muay Thai mudou na minha vida o equilíbrio, o meu equilíbrio emocional, né? Porque eu era uma pessoa muito estressada. O Muay Thai mudou também para mim o meu condicionamento físico, né? E assim, eu falo que eu já sou elétrica. Então, para mim, ele mudou essas duas áreas minhas. A primeira academia da modalidade foi implantada aproximadamente há quase dois anos no município de Rolim de Moura. O Muay Thai está conquistando novos adeptos no município a cada dia. A gente mexe muito com o Muay Thai tradicional, né? Questão de cotovelada, totalmente diferente do kickbox. Cotovelada, joelhada, soco, chute. E, geralmente, tipo, as mulheradas, hoje em dia, estão gostando muito, né? Por questão de perda de peso e tal, essas coisas. Costumo dizer que o Muay Thai é para todos. Desde criança de seis anos, acredito, até mais idoso. Basta querer, né? Basta querer só. Tem muita gente que procura questão de depressão, né? Pessoa estressa o dia a dia, né? Em casa. Então, assim, graças a Deus o Muay Thai está trazendo um benefício muito bom para a gente. Muito bom mesmo. Agora aqui no município de Rolim de Moura, né? Quem quiser praticar, vir para a academia, aonde procurar. E quais são os horários de aula aqui? Aqui na Academia Godói Jiu Jitsu, né? Então, a gente está formando uma equipe muito boa. Futuramente, eu vou lembrar também que são destaque no esporte. Isso. A gente tem a Laura, lá de Porto Velho. A Gabriela, lá de Porto Velho. O Natan, também de Porto Velho. Foram pessoas que foram lutar fora, né? São Paulo, Rio de Janeiro. As meninas, se eu não me engano, já há menos de um mês estavam lutando o Supergirl, que é um grande evento feminino de Muay Thai, realmente, né? Então, tipo, esses tempos eu quero levar três atletas daqui. No caso, vai ser a Josi, né? Que em setembro vai ter um evento marcado agora para a Supergirl, né? Em setembro, dia 15 de setembro, onde a gente vai estar preparando ela. Mas antes, a gente está preparando ela para o evento de Eric Emes, que é a final do mês. Então, a gente só está esperando mesmo uma adversária boa para ela, que preparada ela já está. E vamos ter o evento lá em Porto Velho, que é a Thai Champions. Já é um evento mais amador, onde eu vou estar levando dois meninos, no caso, o Guilherme e o Kaique, de 15, 16 anos, para estar representando o Rolinho de Moura lá e fazer bonito. Só para poder lembrar, a aula experimental não paga. Só depois, se gostar. Isso, a aula experimental não paga. A gente está tendo um horário das 5h30 da manhã, horário de meio-dia, às 5h, 6h, 7h, 8h e 9h da noite. A gente começou há pouco mais de um ano aí, está tendo frutos, estamos tendo atletas, está sendo bem aceito na sociedade. Hoje, a gente tem a presença do Nais, um grau preto aí, que veio da nossa equipe, veio lá de Porto Velho aqui para estar me auxiliando, passando as técnicas novas para a galera. Está fazendo isso aí para quê? Para levantar o nome do Muay Thai, não só na cidade, como no estado todo. Todas as outras equipes estão se mobilizando, estão começando a se unir mais para a gente crescer cada vez mais. Competir não é só vencer. A gente, o salto que ela ganhou, o método dela, só que não é só vencer. Também, se perder, também tem que treinar mais para se dedicar. A gente está treinando outros atletas aí, estão começando a despontar, a gente está começando a pensar em levar isso para outros eventos. Tem vários eventos aí que a gente está chamados. Bem recentemente agora teve duas atletas da nossa equipe, a Gabi e a Laura, que foram lutar um evento lá em Santos. Nem eu te falei do vitória e da derrota. Elas não ganharam, mas foram lá e competiram. Então, são atletas que saíram daqui do estádio de Rondônia e estão indo disputar um dos maiores estádios de Muay Thai do Brasil. Então, tipo assim, isso é muito bom. Isso não eleva só o nome dela, não eleva só o nome da nossa equipe. Eleva o nome todo o Muay Thai em si, do nosso estado.